Chama aí, banho, vai! Aê, caro, aru! Arruma da paredão, cadê a paredão? Cadê a paredão? Cadê a paredão? Já me falaram o que você falou Receita é mal e que nunca prestou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo essa palavra em mim E nem o pai você não deixou Me assunçou e me mandou sumir Pagou certo, eu não me dou Coração, meu, só dá-me sair E nem o pai você não deixou Me assunçou e me mandou sumir Pagou certo, eu não me dou Coração, meu, só dá-me sair E pra mim, pra solteiro Paredão do tomate, toca fogo aí E quem chorava hoje E quem chorinha hoje Coração, meu, só dá-me sair E pra mim, pra solteiro Mas você não deixou Coração, seu, não me ai, se diz Coração, meu, só dá-me difícil A galera relation E a mnie são a minha voz E chorar E pra mim, pra solteiro E pra mim, pra solteiro E pra mim, pra solteiro Cadê o griti da minha galé?